Agora eu estou vendo aqui o mar e as gaivotas aqui secando o sol. Ali tem um mar de gaivotas, essas rochas aqui está cheio de gaivotas. Tentar chegar o mais próximo que elas permitirem aqui. Já estão se afastando. As meninas estão aqui tomando o sol secando, certamente depois de um bom banho de mar, depois de comer muito peixinho, estão elas aí. Daí, gaivotas ao sol. Aquela rocha lá está cheio, lá para aquela lá está cheio. São os pombinhos do mar. Cidade cheia de pombinhos, aqui tem os pombinhos do mar. Né meninas? Tudo bem com vocês? Vocês permitem eu chegar mais perto? Não, né? Está bom aqui, né? Essa distância está boa, né? Para vocês, né? Então tá. Vou embora. Tchau. Fui. Fui. Fui.